Após um mês de investigações, policiais civis da Delegacia de Maricá prenderam Wallace Torres Coutinho Rodrigues, de 26 anos, na manhã desta quarta-feira. Ele é acusado de participação em um duplo homicídio na Baixada Fluminense, onde uma das vítimas era o líder comunitário de Duque de Caxias, que se candidatou a vereador pelo PV, o Ricardo José de Souza, de 46 anos. Segundo o chefe do setor de investigações da Delegacia de Maricá, José Renato Oliveira, foram recebidas informações que o acusado era morador de Maricá. Tivemos informações que esse homicídio estaria morando aqui em Maricá, era morador. Começamos a investigar e hoje tivemos êxito em cumprir o mandato de prisão. Mas eu gostaria aqui de aproveitar a oportunidade e parabenizar a Delegacia de Homicídio da Baixada, que foi quem realizou todo o trabalho de investigação e conseguiu o mandato de prisão preventiva do elemento. A 8-2 apenas diligenciou para prendê-lo. A divisão de homicídios identificou os envolvidos na morte das duas pessoas no sítio Guapimirim em outubro do ano passado. O crime aconteceu no dia 6. Ricardo José de Souza e Marcelo da Sivuric foram assassinados numa festa em um sítio Guapimirim. Os suspeitos eram convidados dessa festa e, segundo a polícia, agiram com a ajuda de comparsas. Marcelo e Ricardo foram torturados e morreram asfixiados. Uma mulher foi violentada pelos bandidos e ainda foi obrigada a dirigir para a quadrilha e, para tentar se salvar, bateu com um carro numa viatura da polícia militar, na rodovia Washington Luiz. Um homem que estava com a mulher no carro foi preso e, só a partir do depoimento dela, é que a polícia chegou aos outros envolvidos. Segundo os investigadores, eles foram identificados como Wallace Torres Coutinho e Xana Nascimento Santos e também uma mulher conhecida apenas como Tainá. A polícia disse também que participaram do crime Luiz Felipe Oliveira de Luciana, morador do Batiba, e Rodrigo Nascimento de Souza. O Wallace estava trafegando em um carro pelo centro da cidade e foi preso pelo inspetor Danilo Santos na rua Barão de Noã. Ele foi levado para a carceragem da delegacia de Maricá e será encaminhado nesta quinta-feira para o Complexo Penitenciário de Bangu, onde ficará à disposição da Justiça. Romário Barros para o Lei Seca, Maricá.